Música Lembrando aqui galerinha, a gente vai ensaiar Porque a gente é uma banda E a banda ensaia E nós estamos atrasados, hein? Sim, e em segundo O Time vai fazer um evento E a gente tem que ensaiar Porque a gente é uma banda Me dá um café, Júlio Me dá um café, Júlio E estamos atrasados, vamos entrar em uma praça Foda-se Salve, salve, pessoal Estou indo ensaiar na casa do Júlio Cheguei aqui, pessoal, agora vou chamar o Júlio Júlio! O Júlio! Júlio! O Júlio! 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 Estou dando uma venha com essa agulha Eu estava ajudando a venha também Olha o grande cumprimento aqui Estava chamando o Júlio aqui Estava falando do pessoal que eu chamei o Júlio Chamei três vezes o Júlio aqui Ele não escutou, vou chamar mais uma vez Júlio! Estou desde as dez da manhã gritando aqui, Júlio Acho que você não escutou, né? Ah, cara, para de mentir, cara Tá bom, exagero Estou desde as onze hoje mesmo Na hora que eu estava almoçando eu tinha comprado a marmita Estava sentado bem aqui na frente O que eu falei isso? Você falou, eu vou almoçar? Você só livrou, falei, mano Meu avô acabou de chegar aqui, cara Eu vou? Então, ele falou, você não vai entrar, senão Eu vou chamar o Júlio aqui Não vou acreditar nisso, não vou acreditar nisso Aí, estamos aqui agora dentro da residência do nosso querido Júlio Amanata Camisa branca Ele está fazendo uma cirurgia aqui, ó Extremamente delicada Que é o que? Uma troca de corda Pois é, não faço isso há sete anos Sete anos que você não troca a corda do seu baixo? Não, não Eu tenho isso da pandemia Sete anos Sete anos, faz sete anos O que aconteceu esse debute? Oi, rapaziada, hoje a gente vai arrancar um dente, meu irmão Puta que velho Eu vou fazer a Thumb aqui, ó Eu vou fazer a Thumb aqui Eu vou fazer a Thumb Extração Boa, boa Excelente Thumb A Thumb vai ser membro da Thumb Extração dentária Mano, não é sol, né? Que estranho Agora você quer, né? Agora você quer, né? Diferente Ah, isso aí Ah, então eu desliguei, meu irmão Falou que ele é mal Mas, né? Não sei o que você queria Não sei o que você queria Não sei o que você queria Que lindo, cara Não sei o que você queria Não sei o que você queria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto